Aí, domingo dia 30 Uma bolsa de marisco enorme Aí lá essa Ah, vamos botar rede pra pegar um bonito Tá na época do bonito, aí Aí, vamos pegar um bonito Bota rede pra pegar um bonito, tá só inventa ideia, mano Aí Aí, opa Ó o tamanho dos pampos, hein Opa, um dia de pesca, hein Ó, aspira as dicas Ó Ó, morena Marimba Ó Pirajica, 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 pirajica Ó Ó Saco de marisco já pronto, cozido Que isso Dois pessoas pescando, hein Ó Aí vai falar agora, hein É duas pessoas pescando, hein, rapaziada É duas pessoas, hein Cabelinho Ficou na cozinha fazendo rango, dando assistência Aí Então eu acho que faz a diferença mesmo, hein Agora, agora eu tirei minha conclusão Alguém vem me falando que fazia com diferença aí, ó Depois fala assim, ó, tá vendo aí Você não pesca nada aí, ó Aí Nos dois, sozinho com o cabelo Ó, ó Tem salgo de beijo também, também Valeu, salgo de beijo aí Salgo de beijo Salgo de beijo e salema ainda Tem salema, ó Salema Tá vendo As pirajica grandona Pampo Entendeu Um dia de pesca, um dia de pesca Um dia de pesca, valeu Um dia de pesca, valeu aí Valeu, rapaziada Calma pra nós É melhor Tamo junto aí Tinha que ir lá Uma semana Tinha que ir lá Tinha que comprar mais de dez Tinha que ir lá Tinha que ir lá